Bom dia pessoal, eu hoje estou na Honda Coimbra e para fazer um test drive, que eu acho que era importante fazer um comparativo, uma avaliação minha, não, não é da NMAX, é desta PCX. E então é assim, eu acho que é importante, eu já tive uma PCX, tive uma de 2012, mas nunca andei nestas mais recentes, nas mais novas, e a diferença, há grandes diferenças entre elas e eu queria tirar as minhas, esclarecer as minhas dúvidas. Claro que também é importante fazer um comparativo com a NMAX, visto que agora tenho uma NMAX e é inevitável que se faça esse tipo de comparativo. Bom então, uma das vantagens em relação à NMAX, isto entrando no campo dos comparativos, este compartimentozinho aqui, que sem a chave não abre, ou seja, quase neste nó daqui é um compartimento, mas nós pomos a chave, e ele destranca, e tem ali a tomadinha de 12V, impecável. Isto dá muito jeito, quanto a semana seja para pôr os documentos, qualquer coisa do género. gosto muito deste pormenor dos botõezinhos, para abrir o tampão do depósito e para abrir o banco. E aqui, está a outra vantagem, que é este espaço debaixo do banco. O que é que acontece? O que é que eu acho que isto tem uma vantagem? Por exemplo, já porque o capacete de cabo aqui, normal, viradinho para baixo. Ainda sobra espaço aqui para pôr um casaco ou qualquer coisa. E depois tem estas divisóriasinhas que fazem muito jeito, para pôr os documentos da moda, ou o livro de revisões. Ah, impecável, acho que está muito bem conhecido este espaço. Pronto. Agora, entrando nas desvantagens, este painel de instrumentos, sendo bem melhor do que era o da minha, mas é mais pobre do que o da N-Max. Isto está um bocadinho sujo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui as funções que isto tem. Portanto, tem o odômetro, o total de quilómetros, tem a tripe 1, tem o consumo médio e outra vez o odômetro. Basicamente é isto. Dá o consumo médio e mais nada. Tem de se carregar na manete com mais força. Já percebi. Pronto. Em relação aqui à posição de condução. A altura ao chão é praticamente a mesma coisa. O banco é assim larguinho. O volante está aqui mais próximo de nós. De outra forma para os pés, parece-me a mim que está mais lá em baixo. Mais, o que é que eu noto? Aqui a posição dos braços é um bocadinho mais recuada e mais baixa. Os espelhos são brutais. Os espelhos têm muito mais visibilidade do que os da N-Max. Isso não tem nada a ver. Também são umas raquetes enormes. A motorzinha é mais suave. Agora, nota-se aqui alguma inércia a fazer estas curvinhas. Agora, é mais suave. A suspensão é bastante mais suave do que a minha. Aqui, nota-se aqui nestas estradinhas, nota-se que ela não massacra tanto as costas. Mais macia. A moto é toda ela mais molinha. Que lugar vai passar com o vermelho? Será? Pois vai. É que, cara, é normal. E passou com o vermelho. Tem o idling stop, não é? O start-stop. Que ela parou. Neste momento parou o motor. E assim que nós queremos arrancar, é só rodar aqui o acelerador e ela arranca instantaneamente. O que é que eu noto? Aqui nesta primeira arranca, nota-se a tal pujança que esta moto tem, que é característica das PCX. Mas depois, onde a N-MAX tem mais binário, que é naquela rotação mais intermédia, esta aqui perde um bocadinho. Nota-se. Mas é muito mais macia nesta braqueira. Tenho que dizer o que é verdade. Apesar de ser brusca na mesma, não é? Como todas as cutas praticamente são. Mas esta filtra bastante melhor. Por acaso, nesse aspecto, mesmo em relação à que eu tive, é bastante mais suave. Mais confortável. Consegue-se fazer mais depressa esta estrada, por exemplo, do que a minha, porque é mais macia. Agora, outra questão importantíssima. Travões. Não quer dizer que trave mal, mas... A roda de trás derrapa um bocadinho. Agora, quando eu alicatei, quando eu travei a sédio, a roda de trás, deu uma chiadeirazinha. Vamos experimentar aqui o percurso que eu faço para ir para casa. Só para ver algumas diferenças. Este primeiro arranque, primeiro folga, é muito bom. Mas é assim, a moto vibra menos do que a Ken Max. O motor é mais suave. Mas não é tão nervoso, não é? Agora, a curvar, ui. Nota-se o limite dos pneus. Aqui os travões. Eu, na minha, bastava dar um cheirinho no travão ali, para ela abandonar. Nesta não é bem assim. E esta buraqueira, ela filtra melhor. As lombas. Também passadas bem. Tem esta recuperação muito boa. Em baixa. Mas depois perde o fulgor. Eu vou acelerar a fundo e ela já está. Parece que já deu aquilo que tinha a dar. Mesmo assim, vou ali 80, 90, não sei se vocês conseguem ver o quanto é quilómetros. Nota-se a limitação dos pneus. Desculpem-me lá que vos diga, mas nota-se. Porque começamos a curvar e começamos a sentir que ela facilmente já está no limite. Portanto, ela vai aqui em reta quase a 100. Quase a saia. Os travões, travões fazem-me um bocado de confusão. Porque, eu estou habituado a travar assim só com um dedo de um lado e um dedo do outro. Na minha anemaxi ela trava o suficiente. Nesta já não consigo fazer isso. Ora bem, vamos continuar aqui com o percurso do costume. Eu acho que para mim o que eu noto mais diferença a nível de pneus. E a nível de pneus é uma desvantagem. Porque estes pneus vão demasiado ao limite. Porque eu não estou habituado a fazer certas inclinações com a anemaxi. Nesta nota-se logo que ela não pode esticar mais que isso. Agora, uma coisa muito boa, muito positiva, é esta suavidade de suspensões. É muito mais macia do que a anemaxi. Quando a anemaxi passa por cima destas cenas, não sei se tem a ver só com as suspensões. Eu continuo a achar que a jante maior faz diferença. Jante 14, as duas rodas, faz uma diferença ainda considerável. E estes pneus já são melhorzinhos, já são uns Michelin. Mas aqui, o fulgor do motor, a anemaxi tem mais fulgor. Pelo menos aqui nos médios regimes, quando ela começa a subir de rotação, a anemaxi tem mais pujança. Esta aqui tem este arranque inicial e depois... E depois fica um motor mais amorfo, mais normal. E depois é assim, eu vou a fundo. Se não adianta para ela andar, tem que ser com o acelerador a fundo. Se não... O que quer dizer que ela não tenha aderência? Ainda falando dos pneus. O que quer dizer que ela não tenha aderência? Porque ela adere bem. Estes pneus são bons. São bem melhores do que os IRC que eu tinha na minha. Mas, em termos de... Enquanto que na anemaxi nós inclinamos e sentimos que ela está à vontade, que se quiseres ainda consegues inclinar mais um bocadinho. Nesta não. Nesta tu sentes que facilmente ela está... Está a virar. Está no limite. Mas o motor é muito suave e depois... Impicável. Eu não sei o que é que os gajos da onda fazem em termos de chassi das motas, porque elas são muito mais macias, muito menos barulhentas, não vibram tanto. Aí eu andei na Forza 300, aqui há uns aninhos, quando ela saiu. Tinha acabado de comprar a Magic 400. Tinha a Magic se calhar há uns 6 meses. E depois experimentei a Forza 300. E aquela moto era tão suave, tão macia, filtrava tão bem as vibrações do motor e isso tudo, que eu fiquei assim, pá, o que é que os gajos fazem? E esta PCX é precisamente a mesma coisa. Ela é tão macia... Mas é eficaz? As suspensões são eficazes? Não é... Eu vou fazer aquilo que às vezes faço com a... Porque hoje eu costumo fazer com a N-Max. E ela, apesar de ter estas respostas assim mais duras, mas não é... Não é brusca, não é desconfortável. Mas também não é tão segura. Oh! Isto aqui, estas lombas, a minha N-Max é mais... Mais robusta. Esta parece que vai assim um bocado... Tipo, não abusos muito de mim, porque eu não... Aqui a posição dos pés está porreira. Eu antigamente, na minha, andava sempre assim com os pés para a frente. Tipo, chopper. Não, está muito fixo, este arranquezinho é brutal. Só precisava depois de mais um bocadinho de... Agora vamos ver a velocidade que isto tem. Este vidrozinho é... Dá uma proteçãozinha razoável. Não é nada que extraordinário nos serve. Vou a 110, já vai acordar. Ela não dá mais que isto. Que isso volte. Ou seja, daquele corte de ignição que elas têm. Aos 110. Dá-me escurva bem, faz... É estável. Não custava-lhe contra a N-Max. Não. A característica da N-Max está melhor. Mas também deve ter um bocado a ver com os pneus. De certeza. É bem reta. Ali é 110. Tranquilo. O que é que eu posso dizer da P6X em relação a N-Max? A nível de pneumáticos é inferior. A nível de travões também é inferior. O motor tem um arranquezinho muito agradável. Mas depois perde nos médios e altos regimes. De resto, em termos práticos, está mais funcional do que a N-Max. Tem este espacinho aqui à frente. Ainda por cima é fechado. Se a malta for, quiser levar aqui a carteira, os documentos. E depois chega a um sítio qualquer, tira, põe as luvas, guarda as luvas. Isto fica fechado. Dificilmente alguém vai arrombar aquilo para tirar o que é que seja. Dá muito jeito. E o compartimento baixo do banco também acho que está muito bem pensado. Tem aquelas divisórias. Epá, aquela divisória para ter os livros de revisões que eu acho que é brutal. Depois ainda tem mais uma divisóriazinha se alguém quiser pôr mais alguma documentação. O seguro ou o papel do selo ou o que for. Está muito bem, está muito mais bem pensado. Mais bem aproveitado. Depois, em termos práticos também, acho que o panel da N-Max é bastante melhor. Todo digital, com muito mais informação. Aí não tem comparação. Não vou comparar em termos estéticos, porque isso é muito subjetivo. O que é mais bonito para uns, não é tão bonito para outros. Portanto, eu não vou por aí. Em suma, acho que esta tem algumas vantagens. Mas a N-Max tem outras. São duas motos parecidas, mas não são iguais. E pronto, são estas as minhas considerações sobre a PC-X. Acho que o novo modelo vai ter certeza absoluta outras alterações. Que se calhar vão tornar-me mais ao nível da N-Max. Ou se calhar até melhor. E vamos lá tirar a... Ah, os botões não funcionam se a moto estiver ligada. Nem com a chave fora, nem com a chave ligada. Eu tenho ali o cozinho das ferramentas e tudo. Este espaço está muito bem pensado. Prontos, está feito. Prontos, está feito.